Caminhando eu vou Vai na cana Corre a descaminhando eu vou Vai na cana Se o velho não for Não impede a mim Se a mamãe não for Não impede a mim Se o papai não for Não impede a mim Agora é adeus caminhando eu vou Para cana 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 Para adeus caminhando eu vou Para cana Palinhando eu vou Se a Erika Se o Erika não for Não impede a mim Se a mamãe não for Mãe impede a mim Se o papai não for Não impede a mim Glória a Deus, caminhando eu vou para Caná Caminhando eu vou para Caná Glória a Deus, caminhando eu vou para Caná Glória a Deus, caminhando eu vou para Caná Glória a Deus, caminhando eu vou para Caná Coitaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador O madeiro lavado com o pé curava, pesada ficou Ele lhe carregou o acus, caminho caiu Mas deu, deu, lhe graça, não é uma cruz Comi poitinho Foi feito assim A cruz do Salvador Madeiro lavado com o pé bucavado, pesada ficou Pelozzi, caminhando eu vou para Caná Comi poitinho Comi poitinho Ele olhando ao meu dia se perguntou Jesus, o Deus, disse Jesus, na verdade eu sou O meu reterno não é desse mundo a que eu não sou Feito assim, arco-íto salvadão Madeiro lavado, com pego cavado, pesada ficou A minha luz pequenina, eu deixarei brilhar A minha luz pequenina, eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Até que nuvem era no céu, eu deixarei brilhar Até que nuvem era no céu, eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Não deixarei Santa mais fazer Eu deixarei brilhar Não deixarei Santa mais fazer Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar A minha luz pequenina, eu deixarei brilhar A minha luz pequenina, eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Até que nuvem era no céu, eu deixarei brilhar Até que nuvem era no céu, eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Não deixarei Santa mais fazer Eu deixarei brilhar Não deixarei Santa mais fazer Eu deixarei brilhar Deixarei minha luz brilhar Ainda Que alguém vier me atacar Ainda Que fome eu tinha que passar Ainda Que a espada vier me ferir Eu não deixarei Eu não deixarei Que meu Jesus E nem vou deixar Serei fiel Ao meu Jesus Serei fiel Serei fiel Ao meu Jesus Serei fiel A uma carreira Para correr A uma vitória A uma vitória Para alcançar A cada dia Que eu passar Serei fiel Serei fiel Ao meu Jesus Serei fiel Serei fiel Ao meu Jesus Serei fiel Há uma carreira Há uma carreira Para correr Há uma vitória Para alcançar A cada dia Que eu passar Serei fiel Ainda 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 Serei fiel 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 Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar É o poder de Deus que está neste lugar Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, Deus é o Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Mais uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Mais uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar É o poder de Deus que está neste lugar Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, Deus é o Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Mais uma coisa estou sentindo aqui agora Mais uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Bilhando, bilhando, bilhando Bilhando tanto a meu viver Bilhando, bilhando Bilhando para nunca perecer Tenta vida, tenta vida Tenta viver sempre a meu viver Tenta vida, tenta vida Tenta viver para nunca perecer Cantando, cantando, cantando sempre ao meu viver Cantando, cantando, cantando para nunca perecer Trabalhando, trabalhando, trabalhando sempre ao meu viver Trabalhando, trabalhando, trabalhando para nunca perecer Orando, orando, orando sempre ao meu viver Orando, orando, orando para nunca perecer Jesus me segura na minha jornada Não deixa eu cair A luta é pesada, mas já estou na estrada Confio em ti Eu não tenho medo, sua mão percebo Está sobre mim Eu vejo na estrada os espinhos Mas não estou sozinho Confio em ti Eu vejo na estrada os espinhos Mas não estou sozinho Confio em ti Jesus que me ama Tirou-me da lama Fez tudo por mim Me deu vida eterna Jesus me governa Eu creio assim O crente não cansa Tem essa esperança E vive assim Eu vejo na estrada os espinhos Mas não estou sozinho Confio em ti Eu vejo na estrada os espinhos Mas não estou sozinho Confio em ti Eu vejo na estrada os espinhos 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 Dorme, dorme, meu amiguinho Dorme, dorme com Jesus Dorme, dorme, dia e noite De manhã verás a luz Deus, Jesus, não teve um berço Tão bonzinho como o teu Quando para ter criança Como tu também nasceu Dorme, dorme, meu amiguinho Dorme, dorme com Jesus Dorme, dorme, dia e noite De manhã verás a luz Deus, Jesus, não teve um berço Tão bonzinho como o teu Quando para ser criança Como tu também nasceu Dorme, dorme, meu amiguinho Dorme, dorme com Jesus Dorme, dorme, dia e noite Dorme, dorme, dia e noite De manhã verás a luz Deus, Jesus, não teve um berço Tão bonzinho como o teu Quando para ser criança Como tu também nasceu O sangue de Jesus tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder, tem poder Poder para salvar Poder para curar E para a sua glória nos levar O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei Louvores ao meu rei Ao meu dinheiro Jesus que me salvou Demônio aqui Demônio aqui não pode ficar Ele tem que sair Ele tem que sair Porque nós temos poder para entrecostal Ele tem que sair Ele tem que sair Sai, demônio, sai Em nome de Jesus Sai, demônio, sai Em nome de Jesus Na minha mão Vai dizer, tem poder O sangue de Jesus tem poder, tem poder O sangue de Jesus tem poder, tem poder Poder para salvar Poder para curar E para a sua glória nos levar O sangue de Jesus me lavou, me lavou O sangue de Jesus me lavou, me lavou Alegre cantarei Louvores ao meu rei Ao meu dinheiro Jesus que me salvou Demônio aqui não pode ficar Ele tem que sair Ele tem que sair Porque nós temos poder para entrecostal Ele tem que sair Ele tem que sair Sai, demônio, sai Em nome de Jesus Sai, demônio, sai Em nome de Jesus Na minha mão Vai dizer, tem poder Eu vou te dar Eu vou te dar Feliz aniversário Juntos com o céu Muitas felicidades Muitas bênçãos no céu Que Deus resplandeça Em voz da sua luz Que toda a sua vida É infeliz pra estar com Jesus Deus te guarde Deus te guie E te ajude A caminhar Nos caminhos da felicidade Muitos anos com Cristo andar Deus te guarde Deus te guie E te ajude A caminhar No caminho da felicidade Muitos anos com Cristo andar Feliz aniversário Juntos com o céu Muitas felicidades Muitas bênçãos no céu Muitas bênçãos no céu Que Deus resplandeça Muitas bênçãos no céu Cristo andar Deus te guarde Deus te guie E te ajude A caminhar No caminho Da felicidade Muitos anos Com Cristo andar Como é bom Você não cante como é bom Como é bom Você não cante como é bom Segundo, sexto, a cada quinta Cada domingo o dia inteiro Como é bom Tem quente Eu vou olhando E foda que está sendo Uma preciosa pra Jesus Meu Salvador Como é bom Sendo quente Como é bom Como é bom Sendo quente Como é bom Segundo, sexto, a cada quinta Tem que estar Domingo o dia inteiro Como é bom Ser quente Eu vou olhando E foda que está sendo Trazendo Uma preciosa pra Jesus Meu Salvador Como é bom Você não cante como é bom Como é bom Você não cante como é bom Segundo, sexto, a cada quinta Sexta, sábado, domingo O dia inteiro Como é bom Ser quente Como é bom Como é bom Você não cante como é bom Como é bom Você não cante como é bom Segundo, sexto, a cada quinta Cada domingo o dia inteiro Como é bom Ser quente Eu vou olhando E foda que está sendo Uma preciosa pra Jesus Meu Salvador Como é bom Sendo quente Como é bom Como é bom Sendo quente Como é bom Segundo, sexto, a cada quinta Sexta, domingo o dia inteiro Como é bom Ser quente Seus peços de Deus se movem Eu canto como Davi Seus peços de Deus se movem Eu canto como Davi Eu canto, eu canto, eu canto como Davi Eu canto, eu canto, eu canto como Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi Eu oro, eu oro, eu oro como Davi Eu oro, eu oro, eu oro como Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi Eu luto, eu luto, eu luto como Davi Eu luto, eu luto, eu luto como Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi Eu luto, eu luto, eu luto como Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi Eu canto, eu oro, eu vento 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 como Davi Música 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 Música